Oi gente, hoje eu trago pra vocês um vídeo assim, né, de receita caseira para quem machuca os dedos, tipo eu machuquei o dedo, não sei se vai dar pra ver olha só, eu cortei o meu dedo com um cortador sai cortando unha e dedo e tudo mais até que essa ferida não é tão feia, porque a unha ficou nesse formato mas assim, pra quem se machuca assim, muito feio mesmo é, que tem uma ferida aqui no Sara, o meu avô mesmo tinha machucado o pé eu não sei se eu vou conseguir colocar aí pra vocês daí ele fez uma receita caseira de uma erva, né, ele fez tipo um chá e lavou o pé com essa receita e o pai dele melhorou muito, então assim, eu pensei eu pensei, bom, o canal é de receita caseira, é legal, né, eu mostrar essa receita que ele tá fazendo porque vocês sabem, né, os avós da gente, os velhinhos, eles sabem mais do que nós jovens e aí eu quis filmar pra vocês a receita e colocar no canal pra quem tá com problema tipo ele, né porque quando a pessoa tem mais idade, a pele, ela demora mais de cicatrizar e tudo então é legal você fazer alguma coisinha assim, pra ajudar a cicatrizar mais rápido, né, que foi no caso dele então ele fez essa receita e depois ele continuou passando o Bepantol, né, que é a pomadinha Bepantol e aí sarou, então eu recomendo pra vocês fazerem a mesma coisa que ele fez, já que nele teve resultado pode ser que nem você também dê certo ou não, né, mas você tem que testar é esse chá e depois do chá que você lavar o pé ou lavar a ferida você passar a pomada Bepantol, que é muito boa então vamos lá ver a receita, vai tá um pouco confundido os áudios porque minha avó fala não sei se eu vou tirar o áudio dela, vou ver mas aí vamos lá ver como é que faz, que é bem fácil Aroeira? É Aroeira e papai de timão também? É bom pra, até pra beber, né, assim, aroeira é bom pra lavar o pé, pra zanchar o pé, pra desaflamar Pra lavar o pé, pra até beber o tiquinho, se quiser pra até beber pra lavar o pé e beber o tiquinho Aí tem que fazer todo dia, passará? Não, uns três vezes, lavar as três vezes só e tá bom Bom gente, então é isso, se você gostou da receitinha e vocês querem mais receita dos meus avós, clica aí no gostei e a gente se vê no próximo vídeo que eu vou trazer mais receitas pra vocês aqui que os meus avós fazem, ok? Então a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau